Conversa com o meu povo Um tempo para cada coisa É a proposta do livro do Eclesiastes Capítulo 3 a partir do versículo 1 Para tudo há um tempo, para cada coisa Há um momento debaixo do céu Tempo de nascer e tempo de morrer Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou Tempo de matar e tempo de curar Tempo de demolir e tempo de construir Tempo de chorar e tempo de rir Tempo de gemer e tempo de dançar Tempo de atirar pedras e tempo de ajuntá-las Tempo de abraçar e tempo de apartar-se Tempo de procurar e tempo de perder Tempo de guardar e tempo de jogar fora Tempo de rasgar e tempo de cursurar Tempo de calar e tempo de falar Tempo de amar e tempo de odiar Tempo de guerra e tempo de paz E continua o Eclesiastes Que aproveita o tiro do trabalhador de sua obra Viu o trabalho que Deus impôs aos homens Para que deles se ocupassem As coisas que Deus fez são boas a seu tempo Ele pôs além disso no seu coração A duração inteira Sem que ninguém possa compreender A obra divina de um extremo a outro Assim concluí Que nada é melhor para o homem Do que alegrar-se e procurar o bem-estar Durante essa sua vida Querido irmão Querida irmã Nós precisamos aprender a entender E a utilizar bem o nosso tempo O tempo não é apenas uma questão de calendário Ou quem sabe de relógio O tempo é uma oportunidade privilegiada Que Deus nos dá O uso do tempo pela criança Pelo jovem Pelo adulto Pelo enfermo Por aquela pessoa no vício maior de sua saúde O tempo é visto de uma forma diferente Depende do coração com o qual Nós vivemos todas as coisas Nos últimos dias O tempo tem sido objeto de minha reflexão E de várias formas tenho compartilhado com as pessoas Tanto que No último final de semana No artigo que escrevi Eu Tratei do tempo do descanso E do tempo do trabalho Pensando um pouco em tantas e tantas pessoas Que passam um período de férias durante esse mês de julho Para alguns férias escolares Outros férias do trabalho Vemos por exemplo os finais de semana Quando as pessoas Saem das nossas Cidades e vão para os lugares de descanso De vilegiatura E as pessoas querem descansar As pessoas querem praticar esportes As pessoas querem conviver umas com as outras As famílias se encontram E é bom aprender a usar bem esse tempo Alguém me dizia Bastante impressionado Indo para uma região de praias Do nosso estado do Pará Preocupado com o tanto que as pessoas fazem barulho Ali à beira-mar Parece uma concorrência De caixas de som De aparelhos Na maior altura E parece que a pessoa acaba mais irritada Repousa pouco Até porque Não se percebeu que exige também o tempo para se calar O tempo para fazer silêncio O tempo para estar mais recolhido E por isso as pessoas ficam com medo Medo do silêncio Há poucos dias Observava Num aeroporto Enquanto Aguardava o embarque de um avião A quantidade de pessoas Com seus aparelhinhos nos ouvidos Os seus fones Alguns fones até muito grandes E cada um estava ali no seu ritmo Até se movimentavam Essas pessoas E dava para perceber que escutavam música E todo mundo fica com medo Do silêncio Medo de ficar quieto Você não sabe Aproveitar O tempo adequado Nosso senhor Observou que É A cada Tempo Comporta Um gesto Uma atitude Ele usa uma expressão muito simpática A cada dia Basta o seu cuidado Quando o Eclesiastes Ouvimos agora Falava De um tempo para cada coisa Não é que estava dizendo Agora eu vou aproveitar o tempo Para matar a pessoa Não Ele constatava Verificava A situação que existe Para as pessoas Mas a grande sabedoria O fio que está Atrás Dessa espécie de meditação Sobre o tempo É justamente Que nós devemos Aproveitar Cada momento presente Para viver bem Amando a Deus E amando ao próximo Aí poderemos Preencher o tempo Com sabedoria E ele não será O nosso inimigo Não será O nosso algoz Ele vai ser O nosso aliado Para que nós aprendamos A fazer o bem E crescer No aproveitamento Do tempo Que se torna Uma oportunidade Dada por nosso Senhor Santo Agostinho Ele nos ajudava A apontar Para o céu Olhar para o alto Ele tem uma expressão Lapidar Quando fala do céu Ele diz em latim Ibi vacabimos Et videbimos Videbimos Et amabimos Amabimos Et laudabimos Etce Quod erit Infine Sine fine A tradução Ali No céu Descansaremos Descansaremos E veremos Veremos E amaremos Amaremos E louvaremos Eis o que será Um final Sem fim Eis o céu Tomei Tomei esta afirmação De Santo Agostinho Para tocar No assunto Do descanso Tempo para Trabalhar Tempo para Descansar Descansar O céu Será o lugar De descanso De nossas Fadigas Aqui na terra No final de semana Bem utilizado O dia do Senhor Dia do descanso Que a Sagrada Escritura Já santificou E nós aprendemos Também Após a ressurreição De Jesus Aguardar Não o sábado Dos judeus Mas o primeiro Dia da semana Domingo Dia do Senhor O tempo de descanso No meio do trabalho São várias oportunidades Mais intensas Menos intensas Que o Senhor Nos concede Para que nós Repousemos Para que Descansemos Merece descanso Quem se aplica Ao que faz Evitando A ociosidade E a preguiça A aplicar-se Significa Ter o sentido Dos deveres Do próprio Estado Atenção Ao bem Que nos é possível Fazer Significa Não desperdiçar Tempo No trabalho Chegar ao final De um dia Com um agradável Cansaço Depois de ter Preenchido bem Todas as oportunidades De encontro Com as pessoas E ter contribuído Para o bem Da coletividade Já é É fonte de repouso Mais ainda Mais ainda É também É também um tempo Para Contemplar A natureza Contemplar As pessoas Identificar o crescimento Por exemplo A família O crescimento Dos filhos E demais Familiares Enxergar Enxergar detalhes Que nos passam Despercebidos No cotidiano Da lida Na vida No céu Nós amaremos E como É importante Tomarmos Consciência Dessa responsabilidade Depois Da caminhada Nesta terra Só levaremos O amor Que ultrapassa As fronteiras Entre o tempo E a eternidade De fato De São Paulo Na carta aos Coríntios O amor Jamais acabará Agora conheço Apenas em parte Mas então Conhecerei plenamente Como sou conhecido Atualmente Permanecem Estas três A fé A esperança E o amor Mas a maior delas É o amor E a única realidade Que nós Levaremos Quem ama Deus é o próximo Não se estressa Pois sente A alegria De fazer o bem Sente-se feliz Quando repousamos Seja para Amar mais E amar melhor Para que no dia seguinte Ou depois do repouso Nós estejamos Mais dispostos A construir o bem Uns dos outros Ao fazer férias E este é tempo De férias Para muitas pessoas Não seja este O tempo de vícios Tempo de abusos De desrespeito Mas um tempo De relacionamento Digno e qualificado Com as pessoas E isso será Fonte De um sadio Relaxamento Enfim Santo Agostinho Diz que no céu Nós louvaremos Que beleza O ponto de partida De qualquer oração É louvor Antes da ação De graças Do pedido de perdão Ou da súplica E será também O ponto de chegada Na eternidade Onde procuraremos Para sempre Os louvores de Deus Aqui na terra Sabemos que Deus É glorificado No ser humano vivo Que experimentamos Desde já Um antegoso De eternidade Quando somos capazes De elevar Expressões de louvor A Deus Rezar louvando Cantar a glória De Deus Edificar as pessoas Pela liturgia Pela oração Bem celebrada E vivida Tudo isso é fonte De repouso em Deus Tempo Bem vivido Tempo de repouso Tempo de trabalho Tempo para amar Tempo para viver Deus nos ajude A viver Este período Que nos é dado Durante o mês de julho Com dignidade Com respeito Com o valor Que a nossa própria vida Merece Pois ela é Fruto do amor Do próprio Deus Permaneça conosco Daqui a pouco Estamos de volta Conversa com o meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Eu agradeço muito A todas as pessoas Que ontem Dia 6 Participaram da Santa Missa Na Catedral Ordenei Diáconos Dois seminaristas Diocesanos Membros Do movimento Providentino Nossa Arquidiocese Adric Adric e Jorge Deus abençoe A esses dois Jovens Diáconos Que se preparam Para serem sacerdotes No final do ano E eu tive a oportunidade De louvar a Deus Pelos 24 anos De minha ordenação Episcopal Tomando consciência De que o tempo Passa Começo agora Esse ano jubilar Que vai se completar Na celebração Dos meus 25 anos De bispo No ano que vem E eu conto com vocês Para a oração Afim de que nosso senhor Sustente Conduza A minha vida E o ministério Que me foi confiado Conto muito Com essas orações De todo o meu povo No domingo Tivemos a alegria Da celebração Da Santa Missa Do início assim Oficial de funcionamento Da Fazenda da Esperança Nossa Senhora de Nazaré Em Mosqueiro Aqui na nossa Arquidiocese de Belém Estavam presentes Frei Hans e o Nelson Dois dos fundadores Da Fazenda da Esperança Uma quantidade Muito grande De pessoas Que participaram Conosco Dessa celebração Da Santa Missa No domingo Muita chuva Muita alegria Muita convivência Temos lá Oito internos Na Fazenda da Esperança Que estão fazendo Que estão fazendo A sua caminhada De recuperação De reintegração Na sociedade A partir da experiência Da evangelização Eu tive a oportunidade De dizer As pessoas Que ali se encontravam Que até agora Eu não tenho Visto Qualquer pessoa Que diz não Ao projeto Da Fazenda da Esperança Pessoas que querem ajudar Estão dispostas A estar junto Conosco Agora Essa fase Exigente Que é da construção Das casas Conseguimos construir Uma primeira casa Estamos agora Na construção Da segunda Graças a Deus As coisas Estão se encaminhando A resposta Muito positiva De tantas E tantas pessoas Afim de que Esse projeto Se implante Se torne Autossustentável E assim Nós possamos Ajudar Tantos irmãos Que hoje Já estão Verdadeiramente Numa fila Querendo ir Para a Fazenda Da Esperança Nós temos que Ainda aguardar Porque não temos Por enquanto O espaço Para acolher Todas as pessoas Que nos procuram Muito obrigado Deus abençoe A todas as pessoas Que estão Colaborando Generosamente Conosco E agora Algumas perguntas Que as pessoas Nos mandam Sandro Mendes Da Paróquia Santa Eduviges Qual é o papel De grupos De jovens No projeto Do Reino de Deus Escutei Uma pessoa Falando Que a PJ Melhor pastoral Servindo a igreja Isto é a verdade Sandro Eu tenho Muito receio Quando alguém Diz assim Pastoral A, B ou C É a melhor Que existe E aí quando você Conversa com alguém Que é da pastoral Catequética Ela acha que é A catequese Só O outro é Da pastoral Da juventude O outro É da pastoral Juvenil O outro É do setor Juventude O outro Daí por diante Nas várias Pastorais Não existe Uma pastoral Que seja A melhor Servindo a igreja Todas Podem servir Muito A igreja Quanto a juventude Nós temos O que se chama Setor Juventude Na arquidiocese Nas regiões Pastorais E pouco a pouco Também Nas paróquias O setor Juventude Ele agrupa As várias Pastorais Da juventude Agrupa os movimentos Comunidades E outros grupos Que trabalham Com a juventude Então ele abrange Ele ajunta Todo mundo Que trabalha Com a juventude Que é uma fase Importantíssima Carregada De um sentido De esperança Para a nossa igreja Portanto É importantíssimo O trabalho Da juventude E os grupos De jovens São uma Das expressões Para Trabalhar Com a juventude Existem outras formas De trabalhar Com a juventude Mas os grupos De jovens São efetivamente De grande importância De muito valor Em nossas comunidades E em nossas paróquias Márcia Andrade Da paróquia de Nazaré Os noticiários Estão cheios De matérias Sobre a corrupção O que nós E a igreja Podemos fazer? Tais perguntas Me fazem recordar Um senhor Que Nos primeiros anos De padre Eu fui atender Ele estava No finalzinho De sua vida Efetivamente Morreu alguns minutos Depois de conversar Comigo Família grande Muito pobre E ele pediu Para se confessar Depois recebeu A sagrada Unção E a Eucaristia E me disse Padre Chame aqui Os meus filhos Família grande Sete, oito filhos E ele disse Vocês sabem Que eu estou Para morrer Eu quero Entregar-lhes Agora Aquilo que eu Acumulei A vida inteira A minha herança Eu quero Entregar Para vocês Agora Todos Olharam uns Para os outros E eu também Conheci a família Sabíamos Que era uma pessoa Muito pobre Já era viúvo E ele chama Os filhos Perto de sua cama Estende as mãos E diz assim A única herança Que eu tenho Que deixar Para vocês É que essas mãos Nunca se sujaram Para fazer o mal Todos ficaram Muito impressionados A herança Que ele deixava Era as suas mãos Limpas O que que nós Podemos fazer Não nos comprometermos Com a corrupção Com as nossas mãos Com a nossa palavra Com o nosso pensamento Com as nossas atitudes De forma alguma Mas todos Nos mantermos Limpos Termos Espírito crítico Que não significa Fazer uma metralhadora Giratória Para acusar Todas as pessoas Que existem Por esse mundo De Deus afora Para ajudar A vencer a corrupção Valorizar o bem Estimular aquelas pessoas Que tem atitudes Límpidas Bonitas Puras A fim de que Bem valorizadas Nós contagiemos O mundo Com o bem Não enxergando Em primeiro lugar Os defeitos Dos outros Esse é o caminho Que nós queremos Percorrer Eduardo Martins Da paróquia Da catedral Gostaria que o senhor Determinasse Que tipo De roupa As pessoas Devem servir O altar Como nas leituras Existe uma roupa Específica Eduardo Não necessariamente Nós temos Os paramentos Litúrgicos Que são usados Pelos ministros Do altar Pelos sacerdotes Diáconos O mesmo Mas eu sempre Fico pensando Seria estritamente Necessário Colocar muitas roupas Para todos os leitores Para todas as pessoas Eu acho que a pessoa Tem que estar Vestida dignamente Algumas paróquias Gostam de usar Uma espécie De uma bata Uma roupa Para os leitores Não é estritamente Necessário Preferência pessoal Digo agora Eu até preferia Que as pessoas Fossem vestidas Como elas estão Para a celebração Da santa missa O leigo A leiga se vestem Como tais Como leigos e leigas Não precisa de Clericalizar De colocar Vestes clericais Nas pessoas Que vão fazer Uma leitura Alguns lugares Preferem colocar Alguma veste Não vejo tantos Problemos Mas não Uma coisa Que seja Estritamente Necessária Márcia Souza Paróquia de Cristo Rei Questão delicada Minha filha de seis anos Me perguntou Será certo Duas mulheres Se beijarem Na boca Na hora Me espantei Perguntei Quem tinha falado isso Ela me respondeu Que escutou Na escola Eu respondi Que era errado Que menino Não beija menino E menino Não beija menino Fiquei preocupada Com a situação E com a lei Já que alguém Poderia me acusar De homofobia E aí eu pergunto Qual a sua orientação Sou obrigada A aceitar O que está sendo Imposto por alguns Márcia Muito obrigado Pela sua pergunta Você deve ter Acompanhado Os programas Nos quais nós Falamos a respeito Desta Malfadada Questão de gênero Porque existe Uma pretensão De dizer Que a pessoa É que escolhe O seu gênero Então não nasce Com o sexo De homem Ou de mulher Eu tenho que respeitar Todas as pessoas Heterossexuais Homossexuais Mas não sou Obrigado A aceitar As práticas Que não correspondem Aos valores Nos quais eu acredito Respeitando as pessoas Mas eu tenho que ter As minhas convicções E vou lhe dizer Uma coisa É muito importante Que na família O pai e a mãe Eduquem seus filhos Segundo os valores E segundo a natureza Que foi criada por Deus O sexo Não é uma questão De opção Mas é dado Por Deus Uma maravilha Dada por Deus A sexualidade Masculina E feminina Eu serei Homofóbico? Não Vou respeitar A pessoa Que é homossexual Ela tem As suas responsabilidades E a sua consciência Se duas pessoas Homossexuais Se unem E buscam Até o reconhecimento Da lei civil Porque Nós não temos Na igreja Um sacramento Para unir Tais pessoas Que sejam Do mesmo sexo Nós as respeitamos E Elas vão Dar os seus passos Segundo A lei Do nosso país O que não significa Que eu seja Obrigado a dizer Concordo Que alguém Caminhe nessa direção Se alguém Pergunta a minha opinião Eu tenho A liberdade E O dever De explicar Que as coisas Não devem Caminhar Nessa direção Penso que Os próximos tempos Serão Muito Desafiadores Para nós Neste campo Nessa história Das chamadas Relações de gênero Nós precisamos Rezar muito Pedir a lucidez Necessária A nosso senhor Para que Saibamos agir Com prudência Com equilíbrio Sem discriminação Mas que também As pessoas Não nos obriguem A acolher As coisas Que as nossas convicções E a nossa consciência Não nos permitem Acolher Você percebe Um pouco Como a sua criança Fez uma pergunta Justamente porque Dentro dela Certamente Nasce uma indignação Por essas atitudes Que não são As atitudes Adequadas Segundo a palavra Da escritura Segundo a nossa Prática Cristã Portanto É assim que nós Enxergamos essas coisas E temos A obrigação De ser Fieis As convicções Que nós temos Luísa Gama De Freitas A igreja Permitirá algum dia A ordenação Sacerdotal De mulheres Luísa Existe Um documento Muito claro Muito explícito Do Papa João Paulo II Que a seu tempo Explicou Que Não haverá A ordenação De mulheres Eu sempre penso Que quando a gente Olha para Nossa Senhora Que não foi Ordenada No sentido Do sacramento Da ordem Mas ela É mais importante Do que todos Os apóstolos Juntos Nós temos Uma visão Errada Achamos que Dignidade Que importância É quando todo mundo Pode fazer a mesma coisa Quando Não foi assim Que Nosso Senhor Estabeleceu A vida na igreja Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Abençoe-vos Abençoe-vos Abençoe-vos